Olá a todos, bem-vindos a mais uma passarinhada. Como sempre, eu saio antes do sol nascer. Algumas aves já começam a cantar. Essa é a choca barrada. Mais longe, mais distante, as seriemas começaram a cantar. Curicacas passaram voando. Ali estão elas seguindo em frente e a paisagem que se avista dali. A parte neblinada é onde passa o rio. Um garrichão também está cantando. O sol está querendo aparecer. Quem canta muito ali próximo é a pomba asa branca. Mas sempre que eu avisto, elas me veem e fogem. Esse dog aí não quis muita conversa. Encontrei na estrada. Ele parou ali na frente e ficou. Está esperando alguém. Outra parte mais à frente, novamente, cantoria das seriemas. Encontrei esse gavião caboclo. Mas não quis muita conversa. Logo foi embora. Também esses carcarás. Comecei a gravar, mas eles foram levantando o voo. Foram embora também. Depois, encontrei um bando de pomba asa branca. Muito ariscas também. Esse é um sabiá do campo. Um anu preto. E cheguei na estação Sobradinha. É uma estação ferroviária antiga. Que já não funciona mais. A linha de trem já não passa mais por aqui. E tem uma lagoa. Um bando de pato do mato está ali nadando tranquilamente. Eu achei que eles fugiriam, mas só foram nadando cada vez mais distante de onde eu estava. Na margem. Estão alertas. Separado, lá na margem mais distante, um branco. Quer dizer, a cabeça e o pescoço e o peito branco. E o restante, preto. Igual aos outros. O pato do mato, ele cruza com o pato comum. Essas são marrecas ananai. Duas asas brancas. Ali ao lado. A caixa d'água da estação. Um arapaçu. Arapaçu de serrado. Mas, o que me chamou a atenção, ali junto, ao lado da lagoa, nessas árvores, foi esse bando imenso de andorinha. É a andorinha serrador. Fazia muito tempo que eu não avistava um bando tão grande. Elas ficam voando, caçando insetos. Agora, estão ali descansando. Ali, dá para ver o detalhe. Então, ali junto das andorinhas, começou a cantar distante um acauã. E próximo, quem está cantando, é um sanhaço. Um sanhaço cinzento. O acauã continua cantando. Segui na direção dele, mas aí ele quietou. Encontrei foi esse gavião. Possivelmente, o gavião carijó. Está de costas, não dá para identificar direito. Cheguei na via férrea. Nesta passarinhada, resolvi andar pela via férrea, para ver o que eu encontro nas suas margens. Que é um lugar bem afastado e tranquilo. Andei cerca de quatro quilômetros. Desta forma. Andando a pé. Praticamente, não tem como pedalar pela via. Canário da terra. Encontrei na margem. Rolinha roxa. Mas o que tem muito mesmo, é tisil. Principalmente na parte que tem capim. E tem sol. Uma voante na estrada. Depois encontrei dois urubus. Mas estavam ali só descansando. Parados. É um local bem afastado e tranquilo. Fizeram de casa. Deles. Segui andando pela via férrea. Ruando em cima do trilho. E empurrando a bicicleta. As pedrinhas são muito irregulares. Não tem como pedalar por cima delas. Uma ave que encontrei foi o gavião carijó. Ele estava até vocalizando. Mas ele, quando me via, ele se afastava e ia mais para longe. Bem fraquinho dá para ver um gavião fazendo o chamado mais distante. Outra parte da via. Chamou a atenção ali. Um beija-flor nessas flores. Mas logo ele foi embora. Uma coruíra cantando. Esse bentiví que vocalizou. E um periquito também ali próximo. Essa é uma voante. Cheguei no meu destino. A ponte ferroviária. Local muito frequentado por ciclistas. E urubus. Avistei bem distante essa ave. Mas ao aproximar, vi que ser um urubu. Na volta, encontrei o pica-pau do campo. Que ficou vocalizando. Alarmando. Havia um dois. Ao lado, próximo dessa lavoura de sorgo, tinha jandaia de testa vermelha, papagaio. Ali a jandália. Ali a jandália. É uma ave mais rara de se ver. E junto também, um gavião carijó vocalizando. Ali próximo. Os ipês estão floridos. O gado descansa na sombra. Encontrei um periquito-rei. Garça-vaqueira voando. Esse é um gavião. Voltei lá na lagoa. E os patos continuam lá. Dessa vez, o branco está enturmado com os ovos. Lavadeira mascarada. Sempre tem a beira da água. E as marrecas ananaí. Dessa vez, se mostraram melhor. E o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixe só curtido. Não é inscrito? Inscreva-se no meu canal. Toda semana, faço novas passarinhadas e novos vídeos para mostrar o que encontrei. Até o próximo vídeo.